Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da TV QLED Q6FN de 65 polegadas UHD 4K. Galera, a qualidade dessa TV é incrível, ela é sensacional, pessoal. O nível de definição, o nível de imagem, a fluidez, assim, é incrível mesmo. Pra você que gosta de jogar ou pra você que quer consumir conteúdos, tipo assistir futebol, novela, ver o Netflix, cara, ver filme, é simplesmente um espetáculo. O designer dela também é outro ponto muito legal. Ela tem bordas extremamente finas, uma construção muito robusta, sabe? É muito elegante mesmo e é bem grande. Você tem um aproveitamento de tela, assim, incrível. A definição de imagem é o ponto alto, é o ponto auge. Se você tá procurando uma experiência de imagem brutal, cara, você vai curtir muito esse modelo e acho que você vai se sentir extremamente bem apaixonada por ela. Bom, eu gostaria de pedir pra vocês, galera, pra você deixar o seu like nesse vídeo aqui, pra você poder ajudar o canal. E sempre que eu trago um item aqui no canal também, eu faço uma pesquisa de preço e aí eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo. Então, basta você acessar aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica dela, confere todas as informações, confere todos os detalhes. E se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Opina sobre como ela tá sendo pra você, quais os motivos levaram você a adquirir esse modelo, se você pegou ela pra jogar, se você pegou pra entretenimento, se é pra trabalho, por exemplo. Cara, deixa aqui nos comentários, vai ser extremamente importante, vai ser sensacional você estar compartilhando a sua opinião até pra ajudar mais pessoas aqui do canal, sabe? Aqui nos comentários é bem livre, você pode opinar sobre tudo dela e dizer como ela tá te ajudando, mas é um modelo incrível, assim, eu acho ela muito sensacional e acredito que você pode, sim, se apaixonar por ela, tá bom? Então, confere o link aí na descrição e se você garantir a sua, volta aqui e conta pra gente depois. Bom, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha de presente uma TV dessa, de alguém que gosta muito de você, várias pessoas já me relataram muito sucesso a partir do momento que compartilharam os vídeos aqui do canal, sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver, isso é extremamente importante e eu fico muito feliz de poder estar ajudando vocês aqui, trazendo um conteúdo de qualidade sobre tecnologia pra vocês se manterem muito bem informados, legal? Então se inscrevam, deixem um like, o link tá na descrição, se você garantir a sua, volta aqui e conta pra gente depois. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.